Já dá! Vamos cantar! Vamos cantar! Gira! Tem nada a ver Ficar de mal O que é bonito é pra se ver Esse é o instinto natural Sim, boa! Alegria! 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 O que é bonito é pra se ver Esse é o instinto natural Tem nada a ver Ficar de mal O que é bonito é pra se ver Esse é o instinto natural Tem nada a ver Ficar de mal O que é bonito é pra se ver Vamos recordar! Alegria! 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 Geral em Condena Estampa! Alegria! Quem tá feliz dá um grito Todos de boa pra vocês, vamos cantar Não me leve a mal, difícil acreditar Seu arrependimento bateu Depois que me viro contra alguém Já é de ser esperado, fingir que não me vem Vira a cara quando olho pra você Atitude infantil, fazer o quê? Se aí não sente algo por mim É melhor ter pensado direito Sou um mito e amar do jeito que você é Perdeu agora, você sabe como é Pra nunca mais voltar eu fui, fui Segue seu caminho, vai lá Agora eu não tô mais à toa É melhor ter pensado Eu fui, 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 pra nunca mais voltar eu fui, fui Nem adianta me procurar Tô de boa amando outra pessoa Eu fui, 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 pra nunca mais voltar Segue seu caminho, vai lá Agora eu não tô mais à toa Eu fui, 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 fui Tô de boa amando outra pessoa Não me leve a mal, difícil acreditar Seu arrependimento bateu Depois que me viro contra alguém Já é desesperado, fingir que não me vê Tira a cara quando olho pra você Atitude, infantil, fazendo o quê? Se ainda senti algo por mim Era melhor ter pensado direito Sou um hito e amar do jeito que você é Perdeu agora, você sabe como é Fui, fui, pra nunca mais voltar Eu fui, fui, segue seu caminho, vai lá Agora eu não tô mais à toa Fui, fui, pra nunca mais voltar Eu fui, fui, vem a chama me procurar Vou te proamando nunca pessoa Fui, fui, pra nunca mais voltar Eu fui, fui, segue seu caminho, vai lá Agora eu não tô mais à toa Eu fui, fui, pra nunca mais voltar Eu fui, fui, vem a chama me procurar Tô de boa amando outra pessoa Agora eu não tô mais à toa Tô de boa amando outra pessoa Olá! Descantar! É pavadão, é pavadão! Alegria! Vamos cantar, hein, gente! Chegou o momento de você Olha essa alma da época que é meu dia Eu bem que te falei, por favor, não brinquei comigo Te avisei, eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei, parei igual você Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Resistir, achei muito que eu cansei Como achava a falta do coragem Consegui E aí? Agora vem aqui, ô! Nova edição, botarei sempre o dia Mas para Já me decidi Alegria geral, alegria geral O que eu posso fazer, ô! Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto mais vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Me pra cá Vai, tchau, imensa Tchau, tchau O que eu posso fazer, o que eu posso perder Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto mais vou te deixar O que eu te dou Vai, tchau, imensa Vai, tchau, imensa Vai, tchau, imensa Chega, imensa A gente, vamos tentar É baguadão, esse Baguadão, geral, geral É o brilho do seu olhar Opa! Pode ser minha cura Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o que, faz o mal Ou a sua mão Você não é sempre assim Continua a vida Faz o seu geral É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura Que me leva a loucura Que me leva a loucura Faz o que, faz o que, faz o que Faz o que, faz o que, faz o que Faz o que, faz o que Nossa, você não é sempre assim Continua a vida Opa! O que me der ao menos Uma vez pra eu nem te abraçar E te beijar Divertindo e te amar Tô vendo esse olhar E me movendo a minha vida Triste vida Sem você não sou de ninguém Nem caminando Nem dá você no bem Porque ando Porque ando Tão sozinho Precisando de carinho Choro por Deus Jamais Amei assim É desejo demais É desejo demais Nem pra ser minha paz Abre o seu coração Hoje na vida Faz o som É o brilho do seu olhar Faz o que, faz o que, faz o que Ai, 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 ai Faz o que, faz o que, faz o que Todo mundo pra lá e pra cá No clima de alegria Clima de festa Todo mundo Espera Meu amor Vou deixar pra todo mundo ouvir Vou falar pra todo mundo saber Que o amor da minha vida é você Continua a vida Faz o som Meu amor Vou deixar pra todo mundo ouvir Vou falar pra todo mundo saber Que o amor da minha vida é você Opa! Pede arrepiar Você agora vai ouvir o coração Falar O que era segredo Mas se eu vou pular Todo mundo vai saber Que o nosso corpo Mas com queira vontade Como evitar Se é tão claro que o desejo Espeito em nosso olhar Eu tenho muito medo Mas vou arriscar Só depende de você Aceitar e acolher O meu pobre coração Pra lá e pra cá Que o amor da minha vida é você Que o amor da minha vida é você Gerar, 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 gerar Só depende de você Aceitar Fazer o seguinte A galera que tá presente Vamos soltar a voz Pra galera de casa Chegar a energia Vem Meu amor Vou falar pra todo mundo A energia tá chegando em casa Em todo mundo Meu amor Roda de samba Da F.M.U.Tia Que o amor da minha vida é você Vou chegar aqui na paz e sol Vou gritar pra todo mundo ouvir Que o amor da minha vida é você Que o amor da minha vida é você É, mas quando eu tive Fechindo os olhos Tive a certeza que você Ia ser aquela que um dia Ia me fazer muito feliz Tudo que eu queria nessa hora Era que você me desse a mão Me beijasse bem devagar Que que fosse a minha mulher Nada dessa vida Nada dessa vida é por acaso Nada dessa vida é por querer Tudo nessa vida tem seu peso E se você quiser Fique pagar pra ver Aonde você quiser Aonde você quiser Eu vou ficar Aonde você quiser É, mas quando eu tive Me fechei os olhos Me fechei os olhos Tive a certeza que você Ia ser aquela que um dia Ia me fazer muito feliz Tudo que eu queria Tudo que eu queria nessa hora Era que você me desse a mão E me fechei os olhos Me deixasse bem devagar Me fechei os olhos Me fechei os olhos E se você quiser Fique para dar pra ver, aonde você quiser Aonde você quiser, eu vou ficar Aonde você quiser, eu vou Eu vou ficar Oh oh oh! Bom, meu senhor! Pra quem mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Roda de samba da F&M o dia Pra que usar de tanta educação Pra destilar e ser as intenções Desperdiçando meu mel De vagazinho flor em flor Entre os meus inimigos beija-flor Eu protegi seu nome por amor Em um cor de nome beija-flor Não responda nunca meu amor Pra qualquer um na rua beija-flor E só eu que podia Dentro da florelha fria Dizer segredos, liquidificador Você sonhava acordada Em jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Opa! E bem te viu, bem te vi A salvia, salvia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor E bem te viu, bem te vi A salvia, salvia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Roda de samba da FM Mas é o seguinte Bati na palma da mão Todo mundo Tchá, 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 tchá Bati na palma da mão 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 Vem me beijar Alegria geral Alegria geral Alegria geral Vem me beijar Com seu calor Pois assim eu serei feliz Vem me beijar Vem me beijar Salve, Pirapaí, grande festa Muito obrigado, tudo Com seu amor Pois assim eu serei Vamos cantar, vamos cantar, gente Posso ficar sem comer Sem beber Sem fumar Que bonito, que bonito Mas só ficar sem te ver Um minuto sem você Não dá Eu posso ficar Posso ficar sem beber Posso ficar sem beber Posso ficar sem fumar Sem fumar Sem fumar Sem beber O mundo sem você Não dá Não dá Dona do meu pensamento Eu sem você sou meu Quero de novo Te amar Te amar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem me fazer um carinho Vem me cumprir com um beijinho Ser adorado Ser adorando o meu lar Grupa, botão de quintal Todo mundo cantando Batendo na palma da mão Geral, geral, geral Vem me beijar Com seu calor Pois assim eu serei Vem me beijar Vem me beijar Posso ficar sem beber Posso ficar sem fumar Mas se eu ficar sem te ver Um minuto sem você Não dá Posso ficar sem beber Posso ficar sem beber Posso ficar sem fumar Sem fumar Sem fumar Mas se eu ficar sem beber No vídeos sem você Não dá Eu posso ficar Posso ficar sem fumar Posso ficar sem beber Eu posso ficar sem fumar Sem fumar Mas se eu ficar sem te ver Um minuto sem você Não dá Dona Roda de Céu, a data é vindo dia Opa! Vamos sambar, vamos sambar Que é pagodeiro de verdade pra soltar a voz com a gente Deixa acontecer Opa! Eu não quero ver Deixa que o amor Nosso caso vai errer Deixa acontecer Eu não quero ver Deixa que o amor Deixa que o amor Sim, não acredito Nosso caso vai eternizar Vai eternizar Você já disse que me quer Você também não vai superar Eu não quero ser o amor Eu não quero ser o mal da sua vida Deixa Deixa que o amor Deixa que o amor Deixa que o amor Eu não quero ver Eu não quero ver Repete no meu olhar O amor Eu não quero ver Eu não quero ser o amor Eu não quero ver Eu não quero ver É tão ruim É tão ruim É tão ruim Tanto pra você Alegria Eu não quero ser o amor 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 Mas é só te ver É só te ver que esqueço Toda jura que me fiz E me veio a tal certeza Só você me faz feliz Mesmo assim eu tenho medo De outra vez me enganar Diz qual é o teu segredo Diz se veio pra ficar Mas no fundo eu tenho medo De me intrigar E me arrepender de novo O coração não pode suportar Outra decepção Agora faz isso não Ao mesmo tempo dá vontade De te abraçar E esquecer o que passou Mesmo assim tão dividido A idade te amo Difícil de entender Te vendo assim na incerteza Não pra pensar Olhe as cartas sobre a mesa E sequer voltar Só te ver em tanta beleza Quero me feitiçar Mas não vou te dar certeza Vou deixar rolar Mas é só te ver que esqueço Toda jura que me fiz E me veio a tal certeza Só você me faz feliz Mesmo assim eu tenho medo De outra vez me enganar Diz qual é o teu segredo Diz se veio pra ficar Mas no fundo eu tenho medo De me intrigar O coração não pode suportar Outra decepção Amor faz isso não Ao mesmo tempo dá vontade De te abraçar E esquecer o que passou Mesmo assim não dividido Mesmo assim não dividido A idade te amo Difícil de entender E me arrepender E me arrepender E de novo O coração não pode suportar Outra decepção Amor faz isso não Ao mesmo tempo dá vontade De te abraçar E esquecer o que passou Mesmo assim não dividido E me arrepender Alô Duduzinho Muito obrigado De uma participação Nessa canção Vamos cantar Hoje eu acordei Com uma vontade De sorrir Porque chegou A sexta-feira Tava de bobeira De repente Teve um monitor Que era rapaziada Chama as meninas Que hoje eu gosto Por do sim Depois do elenco Sabe a hora e o lugar Já reserva O meu camarote Que eu jogo Porta-malote Que vem pra me segurar lá Alô Duduzinho Então vem pra cá Hoje a nossa festa Não tem hora pra acabar Hoje o camarote Vai ser tipo o nosso lar A galera A vontade Nesse clima bom Enquanto o samba tá rolando Vem na palma da mão É tudo nosso Aqui não tem festeira E o nosso camarote Que concurso de beleza Amizade De alegria e curtição Então senti o clima Curtindo a vida Faz o som Vamos balançar Se tiver falada Se tiver falada Me chama Se tiver falote Me põe Que não é Me chura Me chura Me chura Eu gosto De curtir Eu gosto De viver Se tiver falada Me chama Se tiver falada Me chura Me chura Hoje eu acordei Com uma vontade De sorrir Porque chegou A sexta-feira Tava de porteira De repente Telefone Que era rapaziada Chama as meninas Que hoje é o nosso Por doce Porque todo o elenco Sabe a hora e o lugar Já reserva o meu camarote Hoje eu vou botar malote Ninguém vai me segurar Vai Vem Então vem pra cá Hoje a nossa festa Não tem hora pra acabar Hoje o camarote Vai sentir pro nosso lar A galera A vontade Nesse clima Bom Enquanto o samba Tá rolando Vem na palma De amor É tudo nosso Aqui não tem tristeza O nosso camarote Tem concurso de beleza Amizade Alegria E frutição Então senti o clima Contindo a vida Faz o som Vamo balançar Vamo balançar Se tiver balada Me chama Aê Se tiver bagote O funk O águia Deixa eu ir Deixa eu ir Eu faço um abocio Se tiver balada Me chama Se tiver bagote O funk O águia Deixa eu ir Deixa eu ir Oh oh yeah Eu faço um abocio Continua a vida A música Se tiver bagote O funk O águia Deixa eu ir Se tiver bagote, o funk, o reggae, mexe pra ele Hoje eu acordei com uma vontade de sorrir porque chorou A sexta-feira, tava de bobeira, de repente Depois do toque era rapaziada Chamas, meninas, que hoje eu gosto de um sim E quando ele me sabe a hora e o lugar Já reserva o meu camarote, que eu jogo quanto a malote Ninguém vai me segurar, lá, lá, lá Meu camarote, que eu jogo quanto a malote Ninguém vai me segurar, lá, 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 lá Curtindo a vida e tudo sim Ninguém vai me segurar Bate na palma da mão Você tá ouvindo? A balada de samba, gente, que é minha diga Para comê, para comê 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 A pia tá cheia de louça O banheiro parece que é de botiquim A roupa toda malvada E você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada Nenhuma massura, tu passa no chão Meus dedos estão no cimão Na hora de tanta gordura que tem no putão Se eu largar o freio Ai, não Você não vai ver, mas é água quente Vai ver do que sou capaz da impreta Vai dizer que sou ruim Vai dar mais amor pra mim Para comê, para comê A pia tá cheia de louça O banheiro parece que é de botiquim A roupa toda malvada E você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada E uma massura, tu passa no chão Meus dedos estão se rolando De tanta gordura que tem no putão Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Vai ver, mas é água quente 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 Vai dizer que sou ruim Para comê Para comê Para comê Opa Opa Vamos sambar, vamos sambar Energia positiva, né? Pelo dia Vamos clarear, jura Clare A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amiga A vida não é tão ruim O mundo a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo ter um jeito Se não teve jeito ainda Não chegou ao fim Não tenha pré na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remediado está Não é um perdedor Quem sabe eu tô de uma derrota Enfrentar E a quem Deus prometeu Jamais contou E na hora certa O bom Deus dará Vamos pra cá Opa Deus é o maior O maior é Deus Que tá com Ele Nunca está só Ele seria O mundo sem Ele Deus é o maior O maior é Deus Que tá com Ele Nunca está só O que seria O mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode adorar uma noite e adorar Mas o novo dia Sempre vai E quando menos esperar Clareou Vamos clarear Bate na palma da mão Todo amor Bate na palma da mão Energia positiva Rádio até no dia Só alegria Clare de casa Vamos tirar o sofá Vamos sambar Vamos sambar Coisa linda Clareou 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 Opa Coisa linda Vamos sambar Vamos sambar Vamos sambar Opa Lume é rapaziada Diz no pé Diz no pé Diz no pé Coisa linda, boa hora, vambora Na hora que o sol se esconde Que o sono chega E o senhorzinho vai procurar A velha de polo quente Que cobramada Que conta a história Que conta a história Que sabe agradar Que conta a história Que conta a história Que sabe agradar Que legal hein gente Não me leve a mal Difícil acreditar Pois se eu arrependo O meu bateu Os nervos que me viu Contra alguém Já é de se esperar Fingir que não me vê Vira a cara Tome olho pra você Atitude infantil Fazer o que? Se ainda senti algo por mim Era melhor que pensar no direito Sobre te amar do jeito que você é Perdeu agora você sabe como é Eu fui, fui Pra nunca mais voltar Eu fui, fui Segue seu caminho Vai lá Agora eu não tô mais à toa Eu fui, fui Pra nunca mais voltar Eu fui, fui Vem a chama Nem adianta me procurar Vou de boa Amando outra pessoa Eu fui, fui Pra nunca mais voltar Eu fui, fui Segue seu caminho Vai lá Agora eu não tô mais à toa Eu fui, fui Pra nunca mais voltar Eu fui, fui Nem adianta me procurar Vou de boa Amando outra pessoa Roda de samba Vai vir Não me leve a mal Difícil acreditar Se eu arrependo O meu bateu Depois que me viu Contra alguém Já é de se esperar Fingir que não me vê Vira a cara Corroga pra você Atitude infantil Vou deixar com vocês Vou deixar Se ainda sente Sobre te amar Do jeito que você é Perdeu agora Você sabe como é Eu fui, fui Pra nunca mais voltar Eu fui, fui Segue seu caminho Vai lá Agora eu não tô mais à toa Eu fui, fui Pra nunca mais voltar Eu fui, fui Nem adianta me procurar Tô de boa Amando outra pessoa Agora eu não tô mais à toa Eu fui, fui Pra nunca mais voltar Eu fui, fui, fui Nem adianta me procurar Tô de boa Amando outra pessoa Agora eu não tô mais à toa Agora eu não tô mais à toa